Clóvis Barbosa de Belo, presidente do Tribunal de Contas. 14 municípios, 14 municípios com salários atrasados para professores. 14 municípios com salários atrasados para professores. Um calote, mesmo tendo o FUNDEP. Na sessão do pleno de hoje no Tribunal de Contas, o presidente relacionou os municípios e apontou nomes de conselheiros. Agora. Como é possível uma prefeitura atrasar salário de professor, mesmo as verbas do FUNDEP sendo suficientes para pagar toda a folha do magistério? 14 municípios sergipanos. Isso mesmo, 14 municípios do nosso estado recebem mais do FUNDEP do que aquilo que gastam com toda a folha de educação. No caso da conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, Malhada dos Bois, da conselheira Suzana Maria Fontes de Azevedo Freitas, Canidé de São Francisco, Carira e Monte Alegre de Sergipe. Do conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza, Estância, Indiaroba, São Cristóvão e Umbaúba. Do conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cumbi, Moribeca, Santa Rosa de Lima e Telha. Do conselheiro Carlos Pina, Salgado e Tomar do Giru. Ora, como bem registrado pelo procurador Sérgio Monte Alegre em diversas manifestações neste pleno, o salário dos servidores tem natureza alimentar e, portanto, é verba prioritária que, inclusive, está no topo da classificação dos créditos na falência, consoante previsto no artigo 83, inciso 1 da lei 11.101 de 2005. E eu vou aguardar a posição no Tribunal de Contas sobre esse episódio aí que é relacionado a Fundep não pagar salários, hein?